Bonezinho de pedreiro, a sogra que deu. Camisa, lojão do Braz, por apenas R$13,90. Bermudinha extra, por apenas R$13,70. Cuequinha laciada, por apenas R$8,90. No esquinão do 10. Agora, ter um papato falante... Não tem preço. Se você não dançar, leve mix de balança. Óculos, presente. Jaqueta. Paguei R$1.000,00. Jaqueta de reversible Supreme. Supreme Diamond T, paguei R$500,00. Shoulder Bag Supreme, a Black FW17, paguei R$500,00. Cuequinha Supreme, R$90,00. O cinto do off-light, paguei R$800,00. Calça, sub, 2K. Travis Scott, paguei R$1.7,00. Meia Gucci, paguei R$500,00. Relógio, tag Royer, 30K. Carteira, Gucci, 2K. Minha vida é uma merda. E a vontade de chorar é inevitável. Todo mundo realizando seus sonhos, conseguindo suas coisas e eu na merda. Na merda, na merda, na merda, na merda. Paguei R$500,00. Paguei R$500,00. Minha vida é uma merda. Paguei R$500,00. Paguei R$500,00.